Salve rapaziada, tô aqui com mais um vídeo aqui pra vocês rapaziada, já tô aqui na tocaia dia 5 de fevereiro de 2023, os equipamentos já estão aqui, tudo preparadinho, chamador, magasinho de 10 tiro, chumbinho roça, escopio de canzinho caseiro aí né, e a nossa máquina aí, a carabina. Ali tá o pé de aroeira rapaziada, quando eu vou tá efeito ano de disparo. E aqui atrás de mim tem um tanque, tava esperadinho também nos patos aí né, vamos ficar quietinho aqui pra ver o que vai dar, beleza? É isso aí rapaziada, e vamos que vamos pro vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto